Olá pessoal, bem-vindos ao Hora Verde dessa semana. Hoje um conteúdo super especial, vamos falar da família Veluziasse, uma família de vital importância taxonômica, fitogeográfica, para aqueles que estudam o Cerrado, os campos rupestres principalmente, sem dúvida uma família que tem espécies de relevante valor para a flora brasileira. Obrigado a todos que estão aqui acompanhando a gente pelo canal no YouTube, pela nossa fanpage no Facebook, hoje nós estamos ao vivo. A nossa convidada de hoje já teve, já participou de um dos episódios do EfloraClaire, as nossas aulas lá do portal Eflora, também para os alunos do consultor de Flora Pro, e a aula foi tão legal, gerou tanta repercussão dentro da plataforma, que eu a convidei para ministrar essa aula aqui para nossos colegas que acompanham o canal no YouTube da Brasil Bioma. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, deixando o convite para você que se interessa pelos assuntos de consultoria ambiental, que no dia 28 nós vamos oferecer a Semana do Consultor de Flora, maiores informações no link abaixo, vocês podem acompanhar, serão quatro aulas gratuitas bem interessantes, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela e receber a nossa convidada de hoje, Andressa, doutoranda, Andressa Cabral, tudo bem, Andressa? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo, tudo ótimo, obrigado por aceitar o convite de, de novo, trazer esse conteúdo tão fantástico sobre Velocicácia para a gente, viu? É um prazer. Maravilha, legal. Fala um pouquinho da sua formação. Algumas pessoas me perguntaram, quando eu divulguei, nas transmissões nossas, a instituição que você está fazendo o doutorado, ele entra lá, onde é? Como que é? Como que faz? Olha, veja só, vamos fazer essa pergunta para ela, né? Que ela vai se apresentar e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais a sua formação e o que ela está estudando hoje, onde, qual a sua filiação, conta um pouquinho para nós. Com certeza. Bom, eu sou de Minas, eu iniciei meus estudos na Universidade Federal de Rio de Fora, em Ciências Biológicas, aí lá eu fiz estágio com o professor Luiz Menino Neto e a Fátima Salimena, com levantamentos florísticos, tratamentos taxonômicos para famílias dos campos de altitude, campos supestres, lá da região mesmo. E aí, no mestrado, eu vim fazer com o professor Renato de Melo Silva, vim estudar as veloziáceas aqui na USP, né? Que eu estou aqui em São Paulo agora. E aí eu estudei um pouquinho de biogeografia, filogenia e taxonomia de um grupo dentro de Barbacênia, e agora no doutorado, eu comecei esse ano, é um centro de biologia integrativa lá na Alemanha, que tem vários, depois se vocês quiserem perguntar mais, a gente pode até conversar sobre, mas tem vários focos de pesquisa e eu estou no grupo de evolução e adaptação. E agora eu estou estudando a dispersão de plantas tropicais, usando vários grupos como modelos, mas um foco macroevolutivo, macroecológico. E, bom, é isso. Que bacana, maravilha, muito bom. A Andressa, ela vai começar a sua aula e aí vocês fiquem à vontade para colocar perguntas, para colocar dúvidas. Andressa, eu posso te interromper à medida que chega uma pergunta pertinente ao slide, já para não deixar para o final, porque às vezes fica melhor, né? Para a gente conversar, fica mais ilustrado, não fica? Com certeza, com certeza, pode interromper sim. Ah, legal, maravilha. Só lembrando, pessoal, que vale a pena também dizer que no dia 22, semana que vem, eu vou ter o nosso último evento, né, do Bioma Extremo Mata Atlântica, gerou também muita repercussão e tudo, e nós fizemos uma enquete no nosso Instagram sobre o curso, que vocês têm interesse e tudo mais. Ah, o pessoal botou bastante no Expert Mata Atlântica, nosso curso para ensinar as pessoas a identificar espécies na Mata Atlântica, que é um bioma tão rico e difícil, né, complexo. Então, no dia 22 de junho, semana que vem, terça-feira, vai ter uma aula que eu vou ministrar aqui no canal bem legal, e vamos oferecer alguns acessos para o Expert Mata Atlântica. Se vocês tiverem interesse, na descrição do vídeo tem maiores informações também, ok? Andressa, vamos lá, então? Vamos. Maravilha, deixa eu compartilhar aqui. Ah, tá, o pessoal já está vendo aqui uma Veluziace. Então, vocês já estão vendo a tela, né, tudo certinho com os usuários? Tudo certinho. Perfeito. Bom, pode começar? Fique à vontade, o espaço é sempre. Ok, então, vocês podem me interromper, viu? Não se preocupe. Bom, gente, como o Rodrigo falou, eu venho, então, conversar com vocês um pouquinho sobre a família Veluziace. É muito difícil ter que compartilhar o assunto em uma hora de bate-papo, porque dá para conversar uma vida toda sobre a família, vários aspectos interessantes. Então, eu espero estar trazendo aqui assuntos que sejam de interesse de vocês e que sejam úteis também, caso você tenha algum dia a identificar uma espécie ou ler a respeito, né, do ambiente que elas ocorrem e tudo mais. Então, eu trago aqui uma imagem de um afloramento rochoso na Serra da Canastra. Uma cena típica que a gente vê, né, num campo rupestre. E aí você olha aqui, você olha lá de trás e fala assim, nossa, acho que eu tenho uma Veluziace ali. E aí você fica feliz porque você conseguiu identificar uma família, né. A gente fica muito feliz, né. Vamos lá ver o que tem, então. Aí você olha, você chega e olha a sua planta. Aí você olha um pouquinho para a esquerda e vê uma outra, um pouquinho diferente. Uma florzinha já que você tinha achado que estava estéreo. Aí você olha para baixo e você vê uma outra, com uma flor bem diferente, né. Ela tem um pouquinho mais fruto, mas você não está entendendo muito bem. Aí você olha uma outra. E aí você olha uma outra, completamente diferente. E uma outra. E aí você fica completamente perdido, né. Se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você já passou por isso. Porque isso é muito comum. Você chega no campo rupestre, acha uma espécie e quando você vê, você está coletando 10. Todas com flor ou fruto. E aí a grande questão é como a gente identifica essas coisas, né. Bom, então, em geral, né. Veluziace, quem que é essa família? É, bom, é uma família de monocotiledônia. Ela está, ela ocorre na região tropical, né. Ela tem esse padrão de distribuição aqui, anfitropical, né. E aí existem, mais ou menos, agora umas 260 espécies em cinco gêneros. E aqui, né, a maior diversidade está no Brasil e a gente pode encontrar aqui dois gêneros, que é Barbacênia e Velózia. E essa maior diversidade está nos campos rupestres, onde a gente encontra um alto nível de microendemismo, né. Ilustrando um pouco essa situação aqui do início da apresentação, né. Tem, então, às vezes, uma pedra, né, num afloramento, você consegue encontrar várias espécies endêmicas, né. De uma regiãozinha, numa serra no campo rupestre. Bom, o que caracteriza essa família? Então, alguns caracteres interessantes, né, a gente tem esse caulezinho, bom, aqui à esquerda. Não sei se vocês conseguem ver a setinha. Eu espero que isso, mas, bom, tá aqui à esquerda. Elas têm esse caule bem fininho, protegido pelas folhas que são ou persistentes, né, as folhas velhas persistentes, ou aquelas bainhas, né. A folha, ela cai, ela seca e aqui você tem a bainha que fica persistente. Então, esse caule, ele tá sempre envolvido. E as flores, elas são muito variáveis. Você tem várias colorações de flores. O número de estame varia bastante. Então, é um reflexo, né, da alta diversidade que a gente tem também desse grupo. Então, elas sempre têm o seu ovário ínfero, né. Quando você faz o corte, você vê que elas têm essa placentação. Elas têm três... Axilar, né, vários ovos também, né, pluriovulada. Elas podem possuir essa corona ou não. Mas vou falar mais pra frente, né, quem que tem essa corona. E aí, o fruto delas é um fruto seco, uma cápsula. E dependendo do tipo de abertura, você consegue caracterizar alguns grupinhos dentro de Veloseace. Aqui, como um exemplo, essa cápsula loculicida, que é essa abertura intercostal, né, liberando as sementes. E essa daqui, essa cápsula policida, por exemplo, da Velosevaria e Gata. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar de Veloseace, mas provavelmente se ouviram falar, foi alguém falando, ai, que família difícil de identificar. Que confusão. É muito nome de gênero, mas eu falei que tem cinco gêneros, mas a gente escuta tantos nomes ainda, né. Existem muitos sistemas que não conversam, vamos dizer assim. Mas por quê? Por que que isso aconteceu? Bom, antes, né, dessa linha do tempo, existiram vários autores, né, vários trabalhos relevantes, mas aqui eu tô sintetizando os que fizeram as maiores mudanças a nível de gênero. Começando com os trabalhos do Lyman Smith, Nanusa, Luísa de Menezes, depois os trabalhos do Smith e Aenso, e também da Menezes e do João Semir, em que eles classificaram, eles dividiram os temas, eles reconheceram gêneros diferentes, porque eles se baseavam em atributos diferentes, né. A Nanusa, Luísa de Menezes, ela se baseou muito em caracteres anatômicos, né, a questão da constituição da bainha dos feixes vasculares, e a presença ou não de corona nas flores. Já o sistema de Menezes e Aenso, eles já olhavam para outros caracteres, como a morfologia do estigma e também, e do filete também, e da posição dos apêndices florais com relação aos filetes. Então, aqui a gente tem todos os gêneros reconhecidos em veloziace, que já foram reconhecidos em algum momento em veloziace, tá. Então, não sei se vocês conhecem algum deles, né. A Cantoclames foi recentemente incluída em veloziace, após a filogenia de 2011. E aí, entrou o Renato de Melo Silva trazendo novas evidências para a delimitação desses gêneros, né. O que ele trouxe? Atributos morfológicos também, mas vários, ele não deu peso para nenhum, nem para outro. Ele estudou muitos caracteres morfológicos para várias espécies, além dos caracteres de DNA, né. Ele fez uma filogenia de DNA, uma filogenia morfológica e uma análise combinada. Então, após esse trabalho de Melo Silva, só passaram a ser reconhecidos cinco de gêneros, né. Que é a Cantoclames, Barbacenia, Barbaceniopsis, Velosa e Xerófita. Então, aqui é a figura desse artigo deles, né. E mostrando que cada cor corresponde a um gênero, né. Então, aqui, como vocês podem ver, velozia, compreende, velozia sensuato, compreende também nanusa. As espécies de nanusa, no caso, nanusa plicata. A única espécie, segundo o sistema, né, o conceito de Melo Silva, mas outros conceitos consideram outras espécies dentro de nanusa. Barbaceniopsis continuou, compreendendo apenas Barbaceniopsis. Agora, Barbacenia é realmente uma confusão. A gente tem aqui a Iutônia, Pleurostima, Barbacenia, senso estricto e Burlemarxia também. E aí, Xerófita, que já é um gênero africano, né, também tem, tanto na África continental, quanto em Madagascar, tem Taubotia e Xerófita. E a Cantoclames bractiata, que ocorre na China, e é o que foi incluído recentemente em Velosa e Arce. Bom, nesse mesmo trabalho de Melo Silva, eles fizeram as primeiras inferências sobre a história biogeográfica da família. O que que acontece? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Nessa filogenia, vocês veem que a Cantoclames é o primeiro gênero a se diversificar dos outros de Velosa e Arce, né. Então, seguido por Xerófita e depois esse cladinho aqui, né, Barbacenia separando, deciclado composto por Velosa e Barbaceniopsis. Então, eles fizeram as primeiras hipóteses. Mas, aparentemente, essa configuração aqui poderia estar relacionada com o desmembramento da gonduana. Porque fazia muito sentido, se você pensar, quando você tinha os continentes juntos, o primeiro que se separou foi a placa da Índia, depois a placa africana se separou da placa hoje conhecida como, vamos dizer, neotropical. E essa placa, né, da América do Sul, ficou ali inteirinha separada da África. Então, eles pensaram que fez muito sentido essa separação na mesma ordem, né. Essa topologia de Velosa e Arce mostrar a mesma ordem de eventos de separação de placa. Porém, com evidências recentes, publicada por Suzana Alcântara e recentemente no trabalho do meu mestrado, a gente viu que a idade desses grupos, ela é muito mais nova que esse rompimento das placas da gonduana. Então, o que acontece, bom, por exemplo, a idade de Velosa e Arce, segundo a Alcântara, Suzana Alcântara, é datada de 74, cerca de 75 milhões de anos atrás. E no trabalho recente também, mais com foco em Barbacenia, mostrou que a idade de Velosa e Arce é mais ou menos 58 milhões de anos atrás. Então, muito mais novo do que esses eventos de separação de placa. E aí, então, falando um pouquinho sobre as Velosiaces na flora brasileira. Quem são essas espécies? Não sei se vocês se lembram, mas Velosiace tem cerca de 260 espécies. E aqui eu tô falando que 224 espécies ocorrem na flora brasileira e 221 são endêmicas, exclusivas da flora brasileira. Então, Velosiace é praticamente brasileiro, se você parar pra pensar. Praticamente exclusivo do Brasil. É uma família bem característica nossa, bem característica dos nossos campos supésteres. E aqui, alguns dos domínios em que há uma grande diversidade da família. Existem... Bom, eu poderia trazer aqui dados mais sobre tipo de vegetação, né? Mas eu vou focar aqui mais nos domínios, né? De forma mais geral. Bom, na Amazônia a gente tem poucas espécies, são cerca de 5 espécies, na verdade. Na Caatinga a gente tem 47 espécies. Cerrado, 195. Mata Atlântica, 26 espécies. Bom, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado. Vocês já podem imaginar que grande parte aí é por conta dos campos supésteres, né? E, bom, aí vou trazer as vegetações de destaque. Se vocês quiserem dar uma olhada certinho, por espécie, vocês podem ir à Flora do Brasil, que lá tem bonitinho, tá relativamente atualizado, né? O Renato de Melo Silva trabalhou até o final do ano passado nessa Flora do Brasil. Então, são dados bem confiáveis. E aí, então, a vegetação de destaque seriam os campos de altitude, os campos supésteres e os incelbergues da Floresta Atlântica. Então, quem são essas áreas? Primeiro, depende. Depende do que sistema você está seguindo. Aqui, o sistema que eu estou apresentando é o proposto por Vasconcelos, né? Uma revisão que ele apresenta essa comparação entre campos de altitude, campos supésteres. E esse trabalho de Safford e Martinelli, né? Que tem, fala mais dos campos de altitude, dos páramos brasileiros. E também um pouquinho dos incelbergues da Floresta Atlântica. Então, quem são eles? Campos de altitude são essas vegetações de granito, que ocorrem em altitudes elevadas, né? Dentro do domínio da Mata Atlântica. Mesma coisa os incelbergues. Só que esses incelbergues, né? Os lowland incelbergues, são aqueles pães de açúcar. Eles ocorrem em altitudes mais baixas. Muito estudados pelo grupo da Luísa de Paula. Não sei se vocês tiverem interesse, podem pesquisar. E os campos supésteres, né? Eles já estão inseridos, além da Mata Atlântica, no Cerrado e na Caatinga. E eles também possuem altitude elevada. E eles possuem também, apresentam outros tipos de formações rochosas. Coatzita, arenito. Então, aqui umas fotos, né? Para ilustrar essas áreas. Chapada Diamantina, ilustrando um campo rupestre. Aqui a serra, né? Mestre Álvaro, Marmelópolis. Mostrando o campo de altitude. Serra, eu não sei nem se enquadraria, porque eu acho que fica em torno de 900 metros de altitude. Então, estaria meio que em uma transição entre o Inselbergue de Baixa Atitude e Campo de Atitude. O Parque do Ibitipoca, que é um campo rupestre dentro da Floresta Atlântica. Esses Inselbergues aqui, Três Pontões, que é na região lá do Espírito Santo. Que é Inselbergue de Baixa Atitude. Em Niterói também, a gente tem os Inselbergues na costa, igual o Pão de Açúcar, por exemplo. E aqueles também no litoral de São Paulo, como lá em Peruíde. Em Guarujá. Guarujá? Ah, esqueci o nome. Peruíde. Bom, e a delimitação das espécies. Eu vou trazer aqui, eu espero que eu não esteja passando muito tempo, muita coisa para falar. Eu vou trazer alguns caracteres que são... E a tranquila, está tudo sensível, Andressa. Está ótimo, o pessoal está só falando, ótimo aula e tal. Está todo mundo, alguns chegam atrasados, mas está todo mundo curtindo. Ah, eu estou com medo de passar muito tempo, mas vamos lá. Bom, então eu trouxe aqui uns caracteres que vocês, que se vocês tiverem interesse, quererem começar a observar o que é uma espécie, o que é um mofotipo e veloziaceae. Coisas que vocês podem ter atenção e que talvez seja importante para vocês também tentarem identificar, olhar uma obra, passar uma chave. Bom, caracteres que são relativamente importantes. Antes de mais nada, qual que é o conceito taxonômico? Isso é importante também. Até então, veloziaceae tem sido usado esse conceito taxonômico de espécie, que é a combinação de caracteres morfológicos, que são exclusivos desse taxon. Então existem outros conceitos de espécie, mas até então, o Renato de Melo Silva é o que ele usava, é o que eu também usei junto com ele. E é muito bom vocês também pensarem que conceito de espécie vocês vão querer trabalhar. Enfim, quais são esses caracteres que a gente usa na combinação de caracteres que define a nossa espécie? Então, primeiro, o hábito. Essas espécies podem ser umas ervas cespitosas ou podem formar até subarbustos, esses caules aéreos. O hábito é bem importante. As folhas também, elas podem possuir... A primeira coisa que você vai olhar é olhar ela de cima, para ver como é a filotaxia dela. Se ela é espirotrística ou trística. Isso é bem interessante, aqui você tem uma planta com filotaxia trística, aqui uma espirotrística. Isso acaba sendo complicado de olhar depois que você prensa a planta. Então é importante já ver em campo. A postura também das folhas, quando você olha elas de lado. Se as folhas delas são retas ou se elas fazem um arco, se elas são arqueadas. Deixa eu ver... Ah, o indumento das folhas também é muito importante. Dimensão das folhas. Sempre, né? A dimensão de todas as estruturas é importante. O ápice das folhas, se ele é caudado ou não. E se você também... Se as margens são lisas ou se elas têm emergências na margem das folhas. Bom, com relação às folhas velhas também, é muito interessante. Porque isso auxilia bastante, né? A identificação. Se as folhas são persistentes ou se elas caem. Isso é muito legal de observar também. E como elas se comportam. Se elas são folhas que se enrolam. Caso elas permaneçam, né? Se elas são retinhas assim, ó. Se elas são... Ou se elas são enroladinhas. Isso é importante. Também caracteres reprodutivos. Bom, primeiro, pedicelo. Comprimento do pedicelo. Cor do pedicelo. Indumento. E se ele é... Bom, ele pode... Além do comprimento, é importante você olhar se ele está exposto ou não. Nesse caso, essa espécie, você olha e fala... Hum, ela parece ser sécio, né? Aí você abre lá as folhinhas e você vê que ela tem um pedicelo pequenininho. Então, é importante você falar se esse pedicelo é escondido ou não pelas folhas. Bom, o ipanto e as tépulas. Bom, o que é o tubo do ipanto? Bom, nas descrições vocês vão encontrar, sim. Ipanto. Tubo do ipanto. Ou região do ovário, né? Ipanto na região do ovário. Então, você tem essa região aqui, né? Do ipanto na região do ovário. O tubo do ipanto. E o comprimento total, né? O somatório dos dois. Qual que é o comprimento e a largura dele? A gente geralmente mede no ápice. Há também com relação à dimensão das tépulas, também que é importante. Se você perceber que há uma diferença entre as tépulas e as pétalas, é importante você fazer as medidas de forma separada, que pode ser um caráter interessante para diferenciar espécies. Além disso, a cor e o indumento também é muito importante. Caracteres também de dentro das flores, né? Vamos lá. Estames. Quantos estames você tem? Qual que é o comprimento das anteras, os filetes? Se existem as apêndices estaminais, a cor das anteras, a cor dos filetes. Muito cuidado também com, às vezes, falar que a cor do filete, nesse caso aqui, a cor da antera é amarela. Talvez não. Talvez seja a cor do pólen. Então, é muito importante observar se você está falando a cor do pólen ou da antera. Corona é a mesma coisa, né? Que você consegue ver os lóbulos da corona. Tanto os lóbulos quanto os lóbulos, aqui, ó. Vocês podem ver. Isso aqui é uma parte de um lóbulo, de uma corona, né? E aqui é o lóbulo. Você mede os dois. Estilete, comprimento e cor também. E o estigma, né? Como que é? Como que é a forma dele? Se eles se unem no ápice ou não? Qual que é o comprimento? No caso de velozia, né? Que tem esse estigma horizontal, você mede o diâmetro dele. E a posição dele também, né? Para todos. Fruto. Bom, fruto, qual que é o tipo de cápsula, né? Se ela é policida. Andressa. Oi? Uma questão. Teve uma pergunta aqui. Teve uma pergunta no chat falando sobre o pólen. Se há alguma característica própria do pólen dessa família digna de nota. Sim, o pólen, ele varia entre gêneros. Tá. Eu não tenho, eu não tenho, eu não posso falar para vocês com certeza, mas eu sei que ele é usado, sim. Ele varia entre os gêneros. Eu posso, eu não me lembro ao certo agora qual que é o característico de quem. Ah, tá ok. Se eu não me engano, velozia tem tetra, diz, e barbacena tem mona, diz. Eu posso dar uma conferida nisso, tá? Mas é importante, sim. Tá. Então, voltando aqui, o tipo de cápsula, né? E o tamanho dela. E as sementes também. Qual que é o tamanho das sementes e a coloração delas. Aqui, trazendo só uma ilustração, né? Fazendo propaganda do trabalho do Rogério Lupo. Ilustrações excelentes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, para toda a família, eu acho, vá a uma ilustração científica em um trabalho de espécie nova, em uma revisão taxonômica, porque geralmente eles ilustram os caracteres mais relevantes, né? Para identificar aquele grupo em específico. Então, se você estiver interessado, fica até uma dica aí. Pelo menos para veloziar-se, pode ir atrás das ilustrações que vocês vão ver. Tudo certinho, no ângulo certinho, tudo que precisa ser visto. Além dos caracteres que a gente consegue visualizar em campo, em lupa, no herbário, a gente também pode estar usando a anatomia foliar ao nosso favor. E realmente, para veloziar-se, ela é muito útil. A gente tem vários caracteres, tanto da epiderme, quanto da encorte transversal da lâmina foliar. Então, a gente... Bom, meu objetivo não é sair falando todos eles, mas pelo menos mostrar para vocês alguns exemplos, né? Igual aqui, no caso, a gente tem as emergências. Onde elas estariam, né? Se elas estariam em ambas as faces ou não. Em quais faces a gente encontra estômatos. Se eles são tetracíticos ou não. Esses clusters de células, que eles chamam até de células especializadas, mas ainda é algo que não foi estudado na família. Mas a gente costuma codificar e falar a presença dele ou a ausência. Bom, em vista transversal também, a gente tem vários caracteres, na verdade. A gente pode encontrar sulcos, papilas nesses sulcos. Se você... Conta como é que é o feixe vascular, né? Nesse caso aqui, você vê a bainha dupla em barbacênia. Ao contrário das velozes. Você pode ver, por exemplo, também hipoderme, aquífera, parenquima aquífero. Enfim, são muitos caracteres relevantes. Aqui o feixe marginal também, ele é muito utilizado. E a gente também usa caracteres do pedicelo, né? Da anatomia do pedicelo. Nessa seção transversal. Então, primeira coisa é... Se você tem um corte que te mostra que ela tem essa seção transversal mais triangular ou mais arredondada. Se existe esse cinturão de células esquerificadas ou não, né? Nesses dois casos tem, né? Conseguem ver. Mesmo que ele não seja contínuo aqui, ele existe. E o número de feixes vasculares. Isso é muito importante também. E aí, os dois gêneros que ocorrem no Brasil... Marissa? Oi? Posso te cortar de novo? Desculpa? Pode. Não, assim, voltando ao slide, o Cláudio pergunta aqui sobre essas questões anatômicas. Se elas são possíveis de serem observadas com a lupa ou só com o microscópio? Essa é só com o microscópio, né? Olha, vou ser sincera. Dependendo, você consegue até olhar com a lupa, sim. Mas não todas. Assim, se você quiser, por exemplo, olhar coisas muito grandes, né? Mas se for uma folha muito grande, talvez você consiga ver, por exemplo, que tem sulcos. É sulcos, você consegue olhar na lupa, por exemplo. Mas a maioria dos caracteres, não. Tipo, só coisas mais básicas. Por exemplo, você consegue ver mais ou menos como que é o feixe, como é que ele está ali, a corzinha. Mas é muito difícil. É muito difícil trabalhar com lupa para ver caracteres anatômicos. Imagina. Pode continuar? Pode, fica à vontade. Então, falando um pouquinho sobre os dois gêneros que ocorrem no Brasil. Barbacênia, quem que são essas espécies, né? Como é que elas são? Bom, esse aqui é um mapa de distribuição na flora brasileira. Elas são geralmente essas ervas baixinhas. Elas não formam esse caule aéreo como as velozes. Então, elas não são as canelas de ema, se a gente parar para pensar. Elas têm essa corona. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Olha só. Ela faz essa... Falando em corona, num período desse não é muito bom, né? Mas, enfim. Elas têm... Essa corona é do bem. E elas têm sempre seis estames. E elas não têm filete. Então, as anteras, elas estão ou fixas no lobo da corona, ou no ápice do ipanto. Então, elas não têm esse filete. E as anteras, elas são docefixas ou basefixas. Como vocês podem ver aqui, ó. Nessa ilustração. E aí, a gente tem as velozes, que elas já não têm essa corona. E aí, o número de estames é bem interessante. É um caráter bem interessante para a velozes, porque ele varia, né? Vai desde seis a vários estames, mas geralmente tem 18, 24 estames. E elas já têm o filete. As anteras são basefixas e elas fazem esse caule aéreo aqui. Então, elas... Essa é a distribuição delas na flora brasileira. E aí, o que é uma espécie de veloziace, né? Então, eu já falei os caracteres, mas é muito... A gente tem que tomar muito cuidado com o que é uma espécie em veloziace. Aqui eu vou trazer uns casos polêmicos. Começando com o veloze ursuta, né? Que nesse trabalho de Melo Silva, em 2010, ele já tinha observado que era uma espécie amplamente distribuída, que tinha uma variação morfológica anatômica bem conspicua. E aí, ele decidiu investigar isso. E aí, o que ele encontrou? 14 padrões morfonatômicos, dentre essas 30 populações, mas em um padrão geográfico, né? Então, nesse mesmo trabalho, encontrou alguns sinônimos. Então, já começa por aí. E aí, posteriormente, fizeram um trabalho mais a nível genético. E aí, o que eles encontraram foram quatro grupos filogeográficos, mas esses grupos filogeográficos não batiam com nenhum padrão morfonatômico. É o que deixa ainda mais curioso, porque você não pode tomar decisão nenhuma. Você tem padrões morfonatômicos, você tem padrões genéticos, que batem com o padrão geográfico, mas você não consegue unir as coisas, né? O que acarreta diretamente na conservação dessas espécies, desses, vamos dizer assim, morfotípulos em velozir suta. E aqui é um trabalho com velozir gigante. Bom, nesse caso, não há uma espécie amplamente distribuída, uma espécie, igual esse trabalho, investigou as populações da Serra do Cipó. E aí, o que eles verificaram aqui, que de fato tem uma diversidade genética muito alta, né? Todas as populações da Serra do Cipó. Vale ressaltar que essa espécie não é endêmica, recentemente foi encontrado registro para o Padre Ângelo, para aquela região. Bom, aí voltando, essas populações, elas só encontraram uma certa separação por conta de um cânion entre duas populações, vamos dizer, norte e sul. Esse foi o único caráter que poderia construir uma barreira para fluxo gênico, mas também não dava para, por exemplo, separar em populações, aplótipos, dentro de cada uma dessas regiões. Então, o que eles falaram é que, pelo menos esses aplótipos norte e sul devem ser considerados separadamente, né? E a gente fica pensando na conservação, porque a espécie continua sendo a mesma, mas e aí? A gente tem que conservar, a gente conserva as duas? Às vezes a gente conserva só o nome, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E aí, como que a gente coleta, prensa, monta esse cata de Veloseace? São plantas bem robustas, bem grandes, e às vezes a esse cata não fica muito bonito, assim como vocês podem ver em campo, às vezes você precisa de ajuda, de muitas pessoas, para te ajudar a tirar a planta do lugar. Então, é um pouco desafiador coletar, principalmente Barbacene, Barbacene eu acho mais complicado. E aí, como eu falei, às vezes não fica muito bonita a prensa, ela fica um pouco trombolhuda, um pouco tortinha. E aí, às vezes, catas, né? Então, o que é importante? Coletar a planta pegando o caule, tá? É bom pegar o caule, porque se você coleta, arranca por cima, às vezes você arranca o peticelo, vai a flor e as folhinhas só de cima. E aí, quando você monta esse cata, ela desintegra toda e você perde muitas informações importantes, como até mesmo a filotaxia dessa planta. A pessoa que for depois pegar, talvez, uma amostra para fazer anatomia, não vai saber o que é a folha nova, o que é a folha velha, e às vezes vai acabar desperdiçando material até encontrar a folha que ela estava precisando. Então, é importante coletar ela, pelo menos com o caule, para dar uma estabilidade, além de que esse caráter do caule é importante para você identificar espécie, descrever, né? Entender que espécie você está falando. E aí, as fichas. Bom, não quero desanimar, mas eu acho que cada grupo tem as suas particularidades. Eu só queria chamar a atenção, para caso vocês coletem veloziace, se atentem a alguns caracteres que acabam que são fáceis de você anotar em campo, e se você não anota, a pessoa que depois vai usar esses dados não vai poder fazer muita coisa, porque muitos deles se perdem. Por exemplo, a cor, isso é um pouco óbvio, mas, por exemplo, a cor do pólen é importante. E, por exemplo, flor amarela. Às vezes, a flor não é toda amarela. Às vezes, o tubo do ipanto é um pouquinho mais verde. Às vezes, a flor é branca, mas ela tem umas lacinhas arrocheadas. Às vezes, a gente fala só a cor predominante e esquece um pouco dessas informações, mas isso é muito importante. Separar a questão do pólen, a cor da antera não é a cor do pólen. E também anotar aquela questão da filotexia, se ela é espirotrística ou trística, e se as folhas são retas ou arqueadas. Isso é muito importante também. Algumas bibliografias, a gente tem as floras, algumas floras já realizadas para as espécies brasileiras. Ainda existem muitas a serem feitas, vamos dizer assim, ainda tem muitas regiões que não foram contempladas, mas ainda assim a gente consegue ter bastante material para identificar essas plantas. Aqui alguns exemplos. Também temos as obras clássicas, como a sinopse e a revisão do Lyman Smith. Nesse caso, esse aqui ele publicou com a Enso também. Tem esse trabalho que foi de 1987. Eles todos trazem, vamos dizer assim, descrições detalhadas, mas eles ainda não estão atualizados. Muitas espécies foram descritas depois, então elas não estão nessas chaves. Muitas espécies entraram em sinonima, então tem gente que tem que tomar cuidado quando pegar esses trabalhos, tá? Usem eles, mas olhem sempre esses trabalhos que foram publicados depois. Porque às vezes você está com a planta, você vai chegar na espécie errada, na chave. Não porque a chave está errada, mas porque a planta foi descrita depois. Eu queria falar um pouquinho sobre as espécies dos Inselbergs. Eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível, porque esse é o foco dos meus estudos, né? As Veloseáceas dos Inselbergs, a Mata Atlântica. E, bom, quem são essas espécies, né? A gente tem três espécies de Barbacena e sete de Velosea. Aqui alguns exemplos. E aí, o que são esses Inselbergs? Agora, vou dar um pouquinho mais de detalhes para eles, né? Inselberg é um termo em alemão que significa ilha, montanha. Eles são, de fato, como se fossem uma ilha, montanha. Porque eles estão dentro do continente e é como se o redor deles fossem um mar e eles fossem uma montanha, né? Uma ilha numa... É até bonito. Eles são afloramentos muito antigos, pré-cambrianos, formados por granite gnaice. E eles existem não só no Brasil, eles têm na Dagascar, África, Austrália. Tem outros... E esse termo Inselberg, ele é um termo que é muito versátil. As pessoas usam para outras formações. Então, se você for usar a palavra Inselberg, atribua uma referência a essa palavra. Então, nesse caso, essas são as referências, tá? Principalmente os trabalhos do Porém, que ele trabalhou especificamente com esse tipo de afloramento. E aí, esses do Brasil, eles estão concentrados na cadeia da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. E aí, eles variam. Então, nesse caso, eu estou falando em Selbergs ou Floresta Atlântica, eles contemplam também os campos de altitude. Nessa definição que eu vou estar trazendo para vocês aqui, tá? Então, a gente tem low land em Selbergs de baixa altitude e os de alta altitude. Por isso que tem essa foto aqui, de Marmelópolis também, por exemplo. É um campo de altitude característico. E aí, eles... Essas regiões abrigam várias espécies tolerantes à dissecação. Olha que incrível! O que é isso, se eu estou olhando a dissecação? Vejam esse exemplo aqui à direita. É uma espécie, né? Barbacínea purpúria. Aqui, ela está sendo aguada, né? Com uma certa frequência. E aqui, após 20 dias, pararam de dar água para ela. Aí, depois de 12 horas, voltaram a dar água para ela. E aqui, depois de 38 horas. Se eu não tivesse falado isso, talvez aqui nesse estágio você teria pensado, ela está morta. Essa planta está morta. Pararam de dar água para ela, ela está morta. Não está nem verde mais. É isso que essas plantas fazem. Elas conseguem tolerar essa dissecação. É por isso que elas estão... Não vou dizer por isso que elas estão nessas áreas, mas elas estão nessa área. Elas conseguem estar nessa área, nessas áreas, nesses inselbergs, porque elas têm essa característica. Esses inselbergs, eles são ambientes muito hostis, eles são super secos, eles retêm pouca água, tem uma evaporação muito rápida. Então, chove rapidinho, eles já estão secos de novo. E eles não retêm muito solo. Então, quando você tem solo em inselbergs, geralmente são solos bem rasinhos e bem espaçados nessas áreas. Então, é muito difícil você ter abundância de água nesses ambientes. Então, nos inselbergs, além das veloziáceas, existem várias outras plantas tolerantes à dissecação em inselbergs. Aqui, trazendo esse trabalho, que fala no todo, não só os inselbergs da floresta atlântica, mas os inselbergs como um todo, segundo a definição desse trabalho, definição de Porenbsk e Barro. Enfim, das 330 espécies de plantas vasculares tolerantes à dissecação, 90% ocorrem em inselbergs. Então, esse tipo de ambiente é bem característico, né? De se encontrar esse tipo de planta. É importante você colocar, trazer esses pontos em inselbergs, né? Porque no começo da nossa conversa, eu comentei que as veloziáceas são mais conhecidas para o cerrado. Sim, acho que a maior riqueza é no cerrado. Mas a gente não pode, portanto, desconsiderar essa flora de veloziácea que ocorre na Nota Atlântica, né? Exato, exatamente, exatamente. Até porque são regiões que apresentam também, vamos dizer, padrões evolutivos um pouquinho diferentes. Porque os inselbergs, recentemente a gente verificou que as espécies dos inselbergs, elas se originaram ao mesmo tempo que as espécies dos campos supestres em Barbacenia, tá? Eu sei que a Suzana Alcântara tem estudado isso a nível de família, mas eu não posso afirmar nada sobre os resultados dela. Eu posso falar dos de Barbacenia aqui. Que as espécies de inselberg, elas apresentaram uma modificação ao longo do tempo muito mais baixa, modificação morfológica, muito mais baixa do que as espécies de campo rupestre. Então, a gente encontra uma grande diversidade em campo rupestre, mas essa grande diversidade, ela teria, ela tem a mesma idade da diversidade encontrada na, assim, o ancestral, na verdade, teria a mesma idade do ancestral dos campos, dos inselbergs. E mesmo assim, eles têm padrões de diversificação morfológica muito diferente. Então, existem processos associados com isso que ainda precisam ser investigados, né? Por quê? Que elas se diversificaram tão menos do que as de campo rupestre, né? Sendo que elas têm a origem no mesmo período, né? Então, alguma coisa está aí. Então, é importante a gente levar em consideração também. Talvez elas, essa diversidade morfológica reflete na diversidade que a gente vê hoje. Então, por isso que a gente fala, ah, campo rupestre, grande diversidade, centro de endemismo, centro de diversidade da família. Exatamente, é isso. Mas também vamos considerar os processos também relacionados aos outros ambientes, né? Que são muito importantes. As espécies estão em outras áreas também, né? Com histórias diferentes. Muito legal. Legal, obrigada pela colocação. Bom, e aí quem que... Eu acabei dando um pouquinho um spoilerzinho, né? Sobre essa questão de filogenia. Mas esse trabalho aqui da Suzana Alcântara, eles trouxeram alguns insights com uma maior amostragem sobre a colocação, né? O posicionamento das espécies de Inselberg na árvore filogenética de Velosiace. Então, começando com Velózia, as espécies de Inselberg, elas não formaram clado, né? Elas apareceram em momentos distintos nessa árvore filogenética, elas não têm o mesmo ancestral comum, O primeiro ancestral, no caso. Então, elas não formaram nenhuma linhagem. Então, aqui, trazendo esses exemplos, a Velosa Albiflora, a Velosa Picata, a Velosa Variegata, por exemplo. Aí, aqui, nas Barbacenas, que é esse grupinho aqui acima, a gente tem um clado, luz Inselberg, e dentro do clado dos campos supérsicos, a gente tem uma espécie, Barbacena tormentosa, que ocorre em Inselberg. Mas vale ressaltar que essa Barbacena tormentosa, ela ocorre nessas duas áreas, ela tem uma distribuição muito grande, ela é amplamente distribuída, e a morfologia dela não corresponde, vamos dizer assim, não bate tanto com a morfologia desse grupinho aqui, porque esse cladinho poderia ser chamado de Pleurostima, que é um dos sinônimos de Barbacena, mas todas essas espécies têm a morfologia bem parecidinha, elas poderiam ser classificadas bonitinhas como as Pleurostimas lá. Só que a Barbacena tormentosa ela é tão diferente que ela se enquadraria, por exemplo, nas Ailtonias, no caso. O Carlos, ele comentou aqui, Andressa, que o interessante é que a espécie de Barbacena mais ao norte, Barbacena seli, aí não sei se eu falei o nome da forma correta, pertence ao mesmo grupo das espécies dos Inselbergs. se ela pertence? É, ele foi uma afirmação dele, na verdade. É isso mesmo? Então, a posicionamento da Barbacena seli, ela, é porque é o seguinte, ela ficou bem na base, essa filogenia aqui, eu trouxe no próximo slide, eu vou mostrar, eu posso mostrar, porque no próximo slide mostra um pouquinho melhor isso, porque a gente botou mais terminais, mas eu vou falar o seguinte, a Barbacena seli, ela ficou um pouquinho no limbo, porque o suporte do clado de Barbacena seli, ele ficou muito baixo, então ela não entrou, não entrou no clado dos campos supestres, embora a morfologia, eu entendo o que o Carlos falou, ela é uma pleuróstima, ela morfologicamente teria que estar junto com esse clado dos campos, dos Inselbergs, eu concordo com o Carlos, só que o DNA dela ainda deixou um pouco dúbio isso, né, então ela ficou mais relacionada com esse clado aqui dos campos supestres, embora o suporte ainda ficou baixo, né, ficou, vamos dizer, ficou um suporte menos pior, então, eu acho que a gente ainda precisa investigar isso um pouquinho melhor, né, usar mais marcadores, usar inferências um pouquinho mais robustas, né, para fazer essas, vamos dizer, essas inferências, mas é isso, assim, vamos, mais para frente, eu acho que vai aparecer aqui. Bom, e aqui, recentemente, a gente publicou um trabalho que aumentou essa amostragem, né, para os Inselbergs, para realmente testar essa hipótese, será que a origem, será que esse grupo dos Inselbergs é uma linhagem, ou será que está tudo misturado com os campos supestres, será que isso poderia estar contando alguma coisa sobre a história dessas áreas? E é o que a gente viu, surpreendentemente, é que existem dois quadros em Barbacênia, os dois se originaram no Mioceno Médio, né, e aí, como eu falei um pouquinho atrás, o ancestral deles, né, o Crown Node deles, tem a origem bem próxima, né, em espaço-tempo, só que a diversificação foi muito diferente, se você parar para pensar, olha a partir daqui, ó, esse aqui é o grupo dos campos supestres, olha quantas espécies se originaram, e agora compara com os Inselbergs. Então, nesse trabalho, a gente também investigou, a gente fez testes de hipóteses, fez análises de filomorfo espaço, para verificar isso, né, a gente não pode tomar essa decisão só baseada aqui, mas já mostra um pouco sobre essa questão, né, dessa variação morfológica, porque os Tarsons refletem a morfologia, se a gente parar para pensar. Então, de fato, formaram-se, formou, claro, uma linhagem de campos supestres, uma linhagem de Inselberg, e de novo, né, a Barbacena tormentosa que apareceu no, fora, no clado dos campos supestres, mas ela ocorre em Inselberg, que é até esse pontinho aqui, ó, azul. Bom, e aqui mostrando, agora já dá para ver um pouquinho melhor, né, essa filogenia. A Barbacena Selly que o Carlos comentou, está aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, está muito pequenininho, mas tem dois terminais, só que o suporte é bem baixo, então, independente do que acontecer, se botasse mais marcadores, poderia, pode ser que esse clado viesse até parar aqui, né, a gente não sabe, mas o suporte é baixo, então, não dá, eu não me sinto à vontade para afirmar nada ainda sobre isso. E aí, dentro desse grupo dos Inselbergs, né, dos Barbacenas Inselbergs, a gente viu que existem cinco clados, né, essa área mais clarinha aqui é a Serra do Mar, e essa aqui, o azulzinho mais escuro, é a Serra da Mantiqueira, essa aqui é uma análise de reconstrução de área ancestral, né, e o que foi visto aqui é que o ancestral das espécies de Inselbergs já ocorria nessas áreas, provavelmente ocorria nessas áreas já de Inselbergs, e aqui, esse pontinho vermelho mostra uma espécie que migrou, né, que ela se dispersou para a área de campo rupestre, ela ocorre bem na região norte, ali, na verdade, na floresta atlântica, lá no sul da Bahia, né, ela tem uma espécie que ocorre em Inselberg, e que ela também ocorre na Chapada Diamantina, então, ela se dispersou, né, além dos Inselbergs. Bom, e quem são essas espécies desses Clados? Então, eu vou apresentar aqui para vocês Clados, viu? Então, o primeiro deles é formado por Varvacênia purpúria, eu acho que todo mundo já viu alguma foto dela, ela é muito pop, porque ela ocorre nessa região aqui do Rio de Janeiro, né, então, tanto a espécie quanto a área são popes, e aqui a gente tem também Barbacênia escomata, que ocorre na Pedra da Gávea, então, Barbacênia purpúria ocorre na Serra, lá na Pedra da Urca, e lá em Niterói, na Pedra das Hondurinhas, em áreas bem baixas mesmo, nível do mar, até mais ou menos 950 metros acima do nível do mar, então, são bem restritinhas, nessa área. Segundo o clado, é um clado mais amplamente distribuído, existe nele Barbacena roguieri e Barbacena fabistiana, Barbacena roguieri, ela tem essa flor, com essa cor maravilhosa, é um roxo tão escuro que às vezes você olha e acha que é preto, é muito bonito mesmo, e ela é a que possui a distribuição mais ampla mesmo, ela que dá essa cara de distribuição ampla para o clado, na verdade, ela ocorre desde 1500 até 1760 metros, acima do nível do mar, então, tanto em lowland e selberg, quanto em campos de altitude, vamos dizer assim. E a Barbacena fabistiana já ocorre nesses selbergs mais de baixa altitude, e, como por exemplo, na Pedra Azul e Forno Grande, porém, ela também consegue ampliar um pouquinho mais, até mais ou menos uns 1500 metros, mas a maioria delas ocorre nessas áreas mais baixas. O terceiro clado é um clado bem heterogêneo, é composto por Barbacena gurneliana, que ocorre em regiões de campo de altitude, Barbacena mantiqueira também, é espécie de campo de altitude mesmo, não ocorre em selberg de baixa altitude, as duas, de mais ou menos 1500 a 2800 metros, e aqui, Barbacena expectável, que já ocorre em áreas de altitude bem mais baixa, até uns 750 metros, então, ela que ocorre aqui nessa serra, em serra, na verdade, o Morro do Mestre Álvaro, esse verdinho que vocês estão vendo todo no selberg aqui, por incrível que pareça, é a Barbacena expectável, é a maior população que eu já vi, é muito grande, além disso, uma ciperácea ocorre com ela, que as duas têm a morfologia vegetativa bem parecida, você fica até um pouco confuso, então, assim, as duas ocorrendo aqui, basicamente, nessa pedra toda, e aqui, na região de Marmelópolis, nessa área de campo de altitude, onde você pode encontrar essa Barbacena mantiqueira, e em outro ponto, dessa mesma cadeia de montanhas, chegando em Itatiaia, também, você já encontra a Barbacena guneliana, então, esse ponto aqui são essas espécies de campo de altitude, mantequeira e guneliana, e esses dois pontos aqui, Barbacena expectável, e isso, o próximo clado, é a Barbacena irviniana, basicamente, ele formou o clado porque a gente já mostrou mais de uma população, ela ocorre em regiões de alta altitude, campo de altitude, no caso, de 1.200 a 2.750 metros, e aí, a gente conhece, por exemplo, a espécie no Parque do Brigadeiro, no Caparaó, Caparaó, ela é bem característica, Brigadeiro, a gente encontrou populações bem pequenininhas, então, bom, e o último clado, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu já tinha falado Barbacena escomata, é exatamente isso, essa espécie caiu em dois clados, e, nesse caso, essa população aqui, não ocorre em Isselbergue de Baixa Atitude, essa população aqui, ocorre na Serra dos Órgãos, Serra dos Três Picos, em Teresópolis, Petrópolis, Salva Friburgo, então, essa população é de alta altitude, é algo que ainda deve ser investigado, é um tema que é muito interessante, para quem tiver interesse em investigar, essa questão em Barbacena escomata é bem interessante mesmo, e aí, a gente também tem, nesse caso, Barbacena breve folha e Fani, Barbacena Fani, é lá no município de Santa Maria Madalena, você encontra ela na cidade, é uma espécie muito bonita, Barbacena breve folha, ela já ocorre lá nessas regiões de altitude, lá perto de, em Araras, Nova Friburgo, no Morro do Cuca, e elas ocorrem em altitudes mais elevadas. Bom, eu não sei se tinha alguma coisa aqui atrás, não, não tinha não, esse pessoal aqui são pessoas que eu encontrei no meio do caminho quando eu estive estudando as veloziases, são pessoas maravilhosas, é, Renato, meu orientador, Jennifer, que agora está oficialmente estudando as veloziases, e está orientando o Renato, o Renatinho, que está estudando um grupo das velozias do Tela, né, eles estão super empolgados, já fizeram vários campos, estão aí, é, dando continuidade aos trabalhos com veloziase, o pessoal que, é, fez o workshop, né, lá em Rostock, aqui no Brasil também, das veloziases em Seuberg, né, o Porembs, que é a Luísa de Paula, a Luísa é muito interessada nas veloziases, estudou essa questão da genética de populações, a Juliane também, a Juliane tem estudado das xerófitas, genética de população xerófita, a Manuza Luísa de Menezes, né, figura aí, ícone, estudando veloziase desde muitos anos, Suzana Alcântara, tive contato com ela recentemente, a gente está estabelecendo colaborações, ela tem estudado muito a evolução do grupo, aspectos relacionados à ecologia também, então ela, quem tiver interesse em estudar um pouquinho sobre evolução e veloziase, contacta a Suzana, pessoa muito bacana, e o Carlos, o Carlos é um veloziólogo aí nato, né, já nasceu basicamente estudando veloziase, eu acho que foi até ele que fez o comentário, né, ele estuda muito tempo, apaixonado com essas plantas, e manja muito, então, são pessoas maravilhosas, e eu queria fazer um agradecimento especial para o Renato, a pessoa que, além de veloziólogo, um exemplo de pesquisador, também foi um exemplo de humano, né, que, infelizmente, faleceu, né, no ano passado, mas deixou aí muitas memórias maravilhosas, muitos corações alegres, e marcou a vida de muitas pessoas como ser humano, então, queria deixar um agradecimento especial. É isso, pessoal. com certeza, com certeza, muito bem colocada essa homenagem ao nosso querido professor Renato, né, deixa, deixa esse slide aí do obrigada, Andressa, porque tem uma pergunta, na verdade, não é nem uma pergunta, a Ana Maria disse aqui, oi Andressa, parabéns pela excelente apresentação, você poderia deixar, você poderia informar seu e-mail, coletei um material em Sacramento, Minas Gerais, e gostaria de conversar com você sobre essa espécie. Pode, pode me mandar e-mail, eu até esqueci, eu tinha esquecido que tinha esse slide, por isso que eu passei depois, mas aqui está o meu contato, vocês podem, qualquer assunto relacionado com o Veloseace, se eu não souber, eu posso ajudar a encaminhar, quem saiba, talvez, né, então, pode entrar em contato, sim, vai ser um prazer. Deixa um pouquinho mais nesse slide, a Ana Maria que perguntou, ela pode copiar aí, a cabral arroba outlook.com.br ou andressa.cabral arroba idiv.e idiv.de Aí, dois contatos para tirar as dúvidas sobre Veloseace, que legal, muito bom, deixa eu colocar aqui, voltar aqui para a nossa, o pessoal está comentando aqui, parabéns pela apresentação, pela equipe, que bacana, você ia comentar alguma coisa? Posso parar de compartilhar a tela, porque eu não consigo te ver. Pode, pode sim, pode sim, tranquilo. É um pouco estranho, parece que eu estou conversando com o slide, parou, né? Pode, pode interromper o compartilhamento, isso, está vendo aqui a gente, maravilha, que legal, que aula bacana, bom, eu já tinha assistido parte dessa, boa parte dessa aula que você apresentou na Floraclésia, eu falei, poxa, traga aí, eu tenho certeza, tem muita gente, né, na rede da Brasil Bioma que se interessa por esse assunto, consultor ambiental, e você trouxe essa ideia, né, das espécies de mata atlântica, de Veloseace, que é muito interessante, né, eu acho que foi uma colocação muito bacana. O Pedro está colocando aqui para você, Andressa, conta um pouquinho sua experiência de campo com o Inselberg, se puder, tá aí. Ai, Pedro, Pedro é meu amigão, a gente fez campo em Inselberg. Bom, é... Quais são os principais perrengues no Inselberg? Diga para nós. Olha, vou falar para vocês, gente, é muito perigoso você estar no Inselberg, você achou sua planta, aí você senta para começar a coletar, do nada aparece um nevoeiro, você não enxerga nada, então você tem que parar onde você está, não sai, não sai dali para procurar nada, tipo, para, olha bem quem está com você, marca ali, e além de tudo, você anda um pouquinho, você já não escuta a pessoa, então é muito fácil você se perder, e além disso, choveu em Inselberg, fica igual um quiabo, não anda em Inselberg molhado. Eu acho que esses são os perrengues mais... Já ficou perdida no Inselberg, assim, por um nevoeiro? Quase aconteceu, quase aconteceu, mas por sorte, eu estava com o Renato, e ele já tem experiência, ele falou, senta aí, não sai andando não, senta aí, tinha também outros alunos, é, senta e espera, mas a gente ficou preocupado, porque a gente não sabia se ia demorar muito tempo, se demorasse até a noite, e a gente ia ficar lá. Imagino, imagino, nossa, e quando fecha o tempo nessas áreas de altitude, assim, perto da Serra do Mar, ali, né, da crista, do Conselho Atlântico, é muito de repente, né, você está ali coletando, de repente, um pouco no vizinho, fecha, aí você não vê mais nada, né? É, exato, completamente diferente. Sim, com certeza. Então, esse foi o perrengue, assim. Legal, muito bom. e esse grupo, tem muitas espécies aí a serem descritas, Andressa? Você, o que você tem observado, assim? A gente ainda não conhece bem esse grupo das, das veloziastas nas Inselbergues, qual que é o estado da arte em relação ao conhecimento taxonômico? Então, tem um trabalho que está em submissão, né, que foi parte do meu mestrado, que é a revisão taxonômica do clado de Inselbergues, e a gente está descrevendo duas espécies novas, de Barbacênia, Barbacênia. Recentemente, saiu a veloz Inselbergue, é uma espécie que ocorre lá no sul da Bahia, nos Inselbergues de lá, e também tem aí as velozes de Inselbergue ainda precisam ser estudadas, né? Existem os morfotipos, eu tenho conversado muito com a Luísa de Paula, a gente está pensando em começar a dar uma olhada com calma nelas, porque tem os morfotipos diferentes, que a gente não sabe muito bem como eles, onde eles se encaixam, ou se é uma variação morfológica de uma espécie que a gente já está desconfiado, então, as Inselbergues, pelo menos velozes, ainda tem que dar uma olhada com calma nelas, tem coisa a ser feita ainda. Legal, bacana. A Thaís pergunta, qual é a sua espécie de veloziace favorita e por quê? Ai, amei! Adoro, Thaís. uma espécie favorita de veloziace? Deve ser difícil você optar por uma, hein? Ai, difícil, mas tem uma que tem um valor sentimental, assim, a verdade é toda. Não, todas os Inselbergues, mas a Barbacena é pabistiana, porque todo o campo que eu fiz eu achava ela com flor, e elas são tão lindas, elas têm uma flor tão delicada, delicada, inclusive é que eu botei no plano de fundo, essa da florzinha roxinha, e eu acho ela tão linda, ela tem um tom de roxo, assim, que ele é diferenciado, assim, eu acho ela, ela tem um espacinho especial aqui. Que legal, bacana, muito bom. A Camila colocou aqui, parabéns Andressa, show, sua apresentação, e encantada com essa família, tá aí, a Camila aprendeu um pouquinho mais sobre essa família tão bacana, você falou da professora Nanusa, né, que nos inspira muito, né, para a turma que fez biologia na USP e tal, ter a oportunidade de ouvir a Nanusa falar, no congresso, né, também, muito inspirador, né? Com certeza, com certeza. Que legal, muito bom, Olha o comentário, bom saber que ela gostou das veloziás, é uma família linda mesmo, né? Com certeza, muito bom, maravilha. Eu até deixei um comentário aqui no chat, para vocês deixarem um likezinho para essa live, para a gente, né, ajudar esse vídeo, ser aí, nos mecanismos de busca do YouTube, para as pessoas que curtem meio ambiente, botânica e tal, a gente tem um público muito legal aí, muito fidedigno, que curte as nossas postagens, eu fico muito grato com isso, deixem seu likezinho, para aqueles que estão nessa live, conhecendo o canal, inscreva-se no canal, bastante conteúdo legal, que legal, Andressa, e quais são os planos? Você está terminando o doutorado? Qual é esse momento aí que a gente está começando a ver uma luz no fim do túnel, com vacinação, essa coisa toda? Ah, então, eu comecei em fevereiro, eu comecei em um período péssimo, né, porque... Ah, você comecei em fevereiro do ano passado ou desse ano? Desse ano, desse ano, porque eu não consegui viajar, né, então eu tive que começar ali remotamente, então eu dei sorte de poder começar remotamente, então vamos dizer assim, pelo menos para mim, está tudo sob controle, mesmo com pandemia, então, é... é sorte, porque realmente está muito complicado, né, fazer, trabalhar, pandemia, muita gente precisa ir para campo, ir para o laboratório, então, eu estou feliz porque eu estou podendo trabalhar como é mais bioinformática agora. Sim, claro, com certeza, muito bom, maravilha, Andressa, poxa, a gente agradece bastante aí por esse conteúdo, a participação de todos aqui, convidando vocês para a semana que vem, né, no nosso evento sobre a Mata Atlântica no dia 22, para quem tiver interesse, abaixo do vídeo, há o link para vocês se inscreverem, uma aula bem bacana, participem, Andressa, obrigado de novo, viu, por você ter contribuído para o nosso canal, parabéns aí por as suas pesquisas, sorte, né, Nessis, nesse seu doutorado, que essa pandemia passe logo para você retomar campo, enfim, conseguir concluir tudo que você colocou no papel no seu projeto, viu, e saiba que aqui o espaço, ele está aberto, para o maior, Rodinho, eu queria apresentar para vocês aí na rede, uma nova espécie de veloz, ah, que maravilha, traga aqui, que o espaço está completamente aberto, viu, Nossa, muito obrigada, desejo tudo de bom também para você, para todo mundo que está assistindo, na verdade, muita, muita coisa boa aí para vocês, e sorte também, nesse período aí de pandemia, vamos continuar positivos, com certeza, força que vai, as coisas vão melhorar, com certeza, com certeza, se Deus quiser, muito bom, e amanhã, pessoal, amanhã eu vou receber o Fábio Marques, um guarda ambiental, para a gente falar de autuações ambientais, ele tem um trabalho muito legal, de capacitação de guardas ambientais, no município de Praia Grande, vale a pena a gente ouvir a história dele, porque eu tenho certeza que a turma que trabalha com consultoria, vai gostar bastante, tá bom? Andressa, obrigado, até uma próxima, até a próxima, tudo de bom, obrigado a todos, até mais, viu, bom descanso, vocês também, tchau, tchau,